Deixa eu ver ele Do Chico Do Chico Moleca essa coisa ai rapaz Tem Chico ai ele ta descendo ai Libera ai eu pra meu preto Ele ta vindo de carro Ele ta vindo de carro Ah não Libera não Libera não Não é mulher não Esse daí é um velho de 40 anos Isso é pra desci Ah tá desculpa então Ah tá desculpa então Ah tá desculpa então Foi sem querer Foi sem querer Cadê? Passa uma pt lá pra mim Passa uma pt lá pra mim Passa uma pt aí pra mim Passa uma pt aí pra mim